Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que aí estejam todos muito bem. Vou preparar um bolo de banana fit aqui, sem farinha de trigo, sem leite, sem óleo no meio da massa, que fica simplesmente sensacional. Bem fácil de fazer, feito na frigideira em poucos minutinhos. Se tem aquela banana que tá de escanteio, aquelas badaninhas maduras, que não sabe o que fazer com ela, faça esse bolo pra acompanhar o seu café da tarde e se delicia até acabar. Agora vamos para o passo a passo dessa receita bem saborosa de hoje? Pra começar o nosso bolo, gente, aqui eu tenho 5 bananas, eu vou reservar uma pra cortar em rodelas depois, pra finalizar o nosso bolo. 4 eu vou descascar aqui. Tô usando banana prata, tá? Se você tiver a banana ananica, melhor ainda porque ela é mais docinha. Vou amassar elas. Vou fazer uma papinha de banana aqui agora. Se você encontrar a banana mais madura ou que esteja na sua fruteira aí mais madurinha, melhor ainda. Porque as minhas ainda estavam... Tá madura, mas não tá aquele madura bem molinho, sabe? Quase estragando, que a casca começa a ficar escura. Então, se a sua tiver assim, melhor ainda que ela vai tá mais doce. Não podre, né, gente? Madura mesmo só. Ó, bananas totalmente amassada. Fez uma espécie de papinha mesmo. Deixo ela aqui reservada de lado. Em uma tigelinha eu vou colocar 3 ovos. Vou colocar também uma colher de açúcar. Essa açúcar eu tô usando porque minhas bananas não estão totalmente maduras, bem maduras, bem docinhas. Então, como eu quero meu bolo mais docinho, eu adicionei uma colher de sopa de açúcar. Se a sua estiver bem docinha, não é necessário. Vamos bater aqui. Bem rapidinho, pego a nossa papinha de banana e vamos misturar aqui juntamente com nossos ovos. Batemos mais um pouco. Agora eu acrescento uma xícara de 240 ml de aveia flocos fininhos. Mistura até ficar homogênea aqui a nossa massa. Acrescento agora um pouco de canela em pó. A canela fica a seu gosto. Se não gostar, pode deixá-la de fora. Mas a canela serve pra emagrecimento, né, gente? Que é termogênico. Então é um alimento muito bom. Por último, eu acrescento uma colher de sopa de fermento químico em pó. Mexo o nosso fermento até encorpar aqui na massa. Aí agora aqui eu tenho uma frigideira tamanho 18, untada com manteiga. Meu fogo ainda tá desligado. Transfiro a minha massa pra cá. Vejam que massa bonita. Por cima dessa massa, eu vou distribuir aquela outra banana que eu tinha reservado. Eu cortei elas em rodelas. Então vou colocar aqui por cima da massa do nosso bolo. Lembrando que o meu fogo ainda tá desligado, hein? Prontinho. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a grade do fogão, a outra grade, né? Colocar em cima dessa, ligar o meu fogo em fogo baixo, tampar a minha panela e deixar o nosso bolo assando por entre 20 e 25 minutos. Ou até você notar aí, levantar, tá bem crescidinho o seu bolo. Faz o teste da faca, saiu limpo, pode retirar do fogo. Então, dado os 25 minutos, gente, eu faço aqui, ó, o teste de palito. Faço no meio, porque normalmente o nosso bolo começa a assar das pontas pro meio. Então o meio é onde pode correr o risco de tá cru. Fez assim, ó. Saiu limpinho, já podemos desligar o nosso fogo. Aí ele tá soltinho, ó. Vou transferir aqui pro meu prato. Olha que bolão bacana, bem assadinho, literalmente. E aí eu vou cortar um pedacinho. Gente, antes de eu cortar, eu resolvi jogar mais um pouquinho de canela por aqui. Aí agora sim, podemos cortar um pedaço do nosso bolo de banana de frigideira. Prático, fácil, super fit e bem saboroso também, né? Olha essa massa. Que coisa bonita. Deixa eu pegar um patinho aqui. Olha só se esse bolo não vai cair super bem no seu café da tarde, gente. Agora é hora, né, de cortar aquele pedacinho pra experimentar, que é a melhor parte desse canal. Olha como é que tá fofo. Gente, fica muito bom. Massa bem fofinha, super saborosa. Igual eu falei pra vocês, o meu eu coloquei açúcar, porque a minha banana não era na minha, que era da prata. Não estava tão madura pra tá aquele docinho da banana natural. Então ficou na medida do doce perfeito. Se você encontrar aquela banana ou tiver aí na sua fruteira, jogada lá, que você não sabe o que fazer, mas com aquela banana super madura, faça esse bolo. Vai ficar super docinho, simplesmente sensacional. Sem leite, sem farinha de trigo, sem óleo no meio também. Simplesmente fit, hein? Pra você que tá numa nova dieta, tá começando a se adaptar com essas novas comidinhas. Faça esse bolo aí pra tomar seu café da tarde ou seu café da manhã. Depois me conte o que achou do resultado. Quando fizer, poste fotos, marca lá o nosso Instagram, uma receita desdatada. Se chegou até aqui nesse vídeo e ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, marque o sininho, ativando todas as notificações pra sempre quando sair receitinhas você ser notificado. Porque agora eu vou pegar meu cafézinho ali, vou ficar aqui todo aqui me deliciando até acabar, porque esse tempo tá bom demais. Tchau!